No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a alimentação que eu estou dando para as cabras no lugar do volumoso Acabei de colocar a ração que eu coloco, que eu coloco duas vezes no dia, de manhã e à tarde Que é torta de algodão com xerém E aqui eu estou colocando tronco de banana, pinicado Estou servindo elas, os costados estavam todos cheios Aí elas comeram, aí agora eu coloquei a torta de algodão com xerém Aí quando a gente terminar de comer eu vou colocar o tronco de banana de novo E aí, ó, estou comendo bastante, graças a Deus, está desenvolvimento bem Comecei agora o meu sistema, mas está dando certo, graças a Deus está só o ouro Não tenho o que reclamar não O cabra que ele quiser começar um pequeno confinamento Já tem que fazer logo um orçamento que vai ter gasto O cabra não pensa que vai ser comprar só o bicho botar lá e ele vai comer pouco não Ele come bastante, e se a pessoa der coisas volumoso de mal qualidade o animal não desenvolve não Eu estou dando o tronco de banana, mas eu estou colocando a algaroba De manhã e estou colocando no meio dia Torta de algodão com xerém Aí enche de novo os coxos e quando é a tarde eu coloco A boquinha da noite eu coloco de novo torta de algodão com xerém Mas o poxa ele é cheio direto de tronco de banana aí, ó Pinico, dó pra eles Eles comem, que é uma maravilha, né E gostam, né Graças a Deus está dando tudo certo Não tenho o que reclamar não, só o ouro Depois é pessoal, o vídeo foi isso aí Se gostou dê um like aí, se inscreva no canal E até a próxima, se Deus quiser E até a próxima